Vereadora Letícia Jota, e peço a assistência. Silêncio, também, para a gente poder fazer continuidade a essa sessão, com a fala dos vereadores. Então eu peço a assistência. Boa noite, senhor presidente, amedro a novos colegas, toda a assistência presente, a todos que nos assistam. Senhor presidente, é com muita felicidade que veio hoje aqui a essa tribuna, porque como o nosso prefeito falou, esse é um momento de união. É um momento de todos nós lutarmos pela nossa carrozinha, sem levantar bandeiras partidárias, sem pensar no passado. Olhar só para frente, visar o bem da população. Eu, Letícia Jota, estou aqui para representar o povo. E hoje vim a essa tribuna para parabenizar o nosso prefeito, o doutor Adriano Felipe Monteiro. O doutor Adriano foi uma pessoa que eu conhecia só de nome, e hoje tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, numa reunião que tivemos, antes de iniciar, a terção do colégio. E palavras dicas, né, prefeito, pelo senhor mesmo, que o senhor está visando o bem da nossa cidade, o bem da Cabo Frio. E eu estou aqui para dizer que quero somar, para que possamos evoluir a reconstrução da nossa cidade. Para que possamos levantar a nossa cidade, e mostrar para toda a população o quanto a nossa caboclo é querida. Então eu vim aqui para parabenizar vocês, e pedir a Deus, que Deus dê direção a você e ao vice, externando a boa noite especial a nossa primeira-dama, e dizer que sempre um homem tem que ser uma mulher especial ao seu lado, para dar bons conselhos e participar das suas decisões. Então, prefeito, quero te dizer que o povo está aqui lutando pelo povo, como sempre fiz, né, não será, não será diferente. Então, para finalizar, eu quero também deixar aqui uma boa noite especial ao meu amigo Zé Ricardo, que foi uma pessoa que esteve aqui conosco nesse período de interinidade. Zé Ricardo, foi bom estar aqui nessa câmara com você, e quero te dizer que a nossa amizade vai se externar, né, para a vida, porque aqui a gente faz amigos, a gente está aqui para fazer amigos, e estamos aqui para mudar por um bem maior, que é a nossa cidade. Uma boa noite a todos.